Não existiria som Se não houvesse um silêncio Não haveria luz Se não fosse a escurridão A vida é mesmo assim De noite não ser Cada voz que canta o amor Não diz tudo o que quer dizer Tudo o que cala fala mais Ao teu coração Silenciosamente Eu te falo com paixão Eu te amo calado Como quem ouve uma sinfonia De silêncios E de luz Nós somos medo e desejo Somos feitos de silêncio e sonhos Tem certas coisas que eu não sei dizer A vida é mesmo assim De noite não ser Eu te amo calado Como quem ouve uma sinfonia De silêncios De silêncios E de luz Nós somos medo e desejo Somos feitos de silêncio e sonhos Tem certas coisas que eu não sei dizer Tem certas coisas que eu não sei dizer Em quem ouve uma sinfonia Mai amém Eu te amo Eu te amo Se inscreva no canal.